Vamos falar de uma notícia muito boa aqui, olha, pra começar a semana, hein, gente? Vacina contra a Covid-19 foi aprovada no Brasil e algumas pessoas já começaram a receber a primeira dose. Você fica sabendo agora como é que vai funcionar isso. Santa Catarina deve receber já nesta segunda-feira as primeiras doses da vacina contra o coronavírus. A expectativa é que pelo menos 126 mil unidades do imunizante sejam recebidas pelo Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a vacinação dos primeiros catarinenses devem começar na quarta-feira, 20 de janeiro. Algumas cidades, como Florianópolis, podem iniciar os trabalhos ainda nesta segunda-feira, caso os frascos de Coronavac cheguem a tempo. Em alguns minutos, essas vacinas serão sendo entregues no Estado de Santa Catarina, já estarão em solo catarinense. São mais de 126 mil doses serão recebidas pelas equipes da Secretaria de Estado da Saúde para separação e catálogo dessas vacinas. E hoje mesmo serão distribuídas às regiões e aos municípios catarinenses. Deveremos iniciar então hoje a imunização da sociedade catarinense contra o coronavírus. Hoje é um dia histórico para a saúde coletiva do Brasil, para a saúde, para o SUS, para o nosso Plano Nacional de Imunização e para o Estado catarinense. Os trabalhos de imunização devem ser divididos em quatro fases, de acordo com o Plano Nacional. Ao todo, a estimativa é de que mais de 2 milhões de habitantes sejam imunizados. Essa é a nossa expectativa. A partir de agora, parece que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Olha, a gente mostrou para vocês ali como é que vai ficar a situação. Mas vamos lá para a nossa tela interativa, porque tem muito mais informação que merece ser compartilhada e que você precisa entender. Como, por exemplo, como é que funcionarão as fases. Está aí na sua telinha, olha. A fase 1 compreende trabalhadores da saúde, idosos com mais de 75 anos, moradores de asilos e instituições psiquiátricas com mais de 60 anos e a população indígena. A estimativa é que 426.678 pessoas sejam atendidas nessa fase 1. Daí vamos para a fase 2. Quem é que pode receber a vacina na fase 2? Pessoas entre 60 e 74 anos, ou seja, um total de 844.644 pessoas devem ser vacinadas. Na fase 2, que é pessoas de 60 a 74 anos. E vamos para a fase 3. Quem é que pode ser vacinado na fase 3? Pessoas com comorbidades para o Covid-19. Grupo que o Estado estima cerca de 1.365.028 cidadãos. Aí a gente já tem a fase 4. Na fase 4, professores, agentes das forças de segurança e salvamento e também funcionários do sistema prisional podem receber as doses da vacina. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Quer saber aqui no Vale do Rio Tijucas, então, quantas pessoas vão receber essas doses? Essa emergencial agora, toque de caixa, começando a partir desta semana. Em Tijucas, a princípio, 1.240 doses serão aplicadas. Em Canelinha, 1.616 doses. São João Batista, 1.185 doses. Nova Trento, 446 doses. E Major Gersino, 201 doses. Esta é a previsão urgente para o Vale do Rio Tijucas. É a previsão urgente para o Vale do Rio Tijucas. É a previsão urgente para o Vale do Rio Tijucas. É a previsão urgente para o Vale do Rio Tijucas. É a previsão urgente para o Vale do Rio Tijucas.